Fala, galera! Saudações, vascaínas! Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um Giro de Notícias, a segunda edição dessa quarta-feira, pra gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e também sobre o futebol brasileiro, né? Você que acompanha o Vasco, acompanha o futebol, sabe que tá um turbilhão de informações por conta aí do escândalo da Operação Penalidade Máxima, que tá investigando vários jogadores do futebol brasileiro por suspeita aí de manipulação, de levar cartão amarelo de propósito, de ser expulso de propósito, cometer pênalti de propósito, enfim, é uma situação que tá deixando o futebol brasileiro bastante manchado, né? E também deixando em choque, né? Todo mundo que acompanha, porque realmente é algo assustador. Claro que todo mundo sempre imaginou que isso poderia acontecer, mas quando a gente vê acontecendo é uma coisa revoltante pra dizer o mínimo. A gente vai falar sobre isso porque existe aí um borburinho, e hoje se falou bastante sobre isso durante o dia, da possibilidade da CBF paralisar o campeonato. E temos aqui informações oficiais da CBF dando conta que, pelo menos neste momento, não existe a possibilidade do campeonato ser paralisado. A gente vai conversar aqui sobre isso. Bom, tem muita coisa aqui pra gente conversar, pra gente atualizar. Vamos falar também sobre o time do Vasco, né? Que enfrenta amanhã a equipe do Curitiba, lá na cidade de Curitiba. O Vasco já divulgou a lista de relacionados pra esse jogo. E claro, a gente vai debater sobre essa partida também. O vídeo começa depois da vinheta. Antes, eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, deixou o like e se inscreveu. A vinheta rodou. Fala, galera! Saudações, vascaínas! Começando mais um vídeo aqui no canal. E começo falando aqui do aplicativo OnFootball. Você sabe que o noticiário do futebol tá pegando fogo, né? E pra você acompanhar tudinho, ficar por dentro com informações na palma da sua mão, você pode baixar o OnFootball gratuitamente. Tá aparecendo o QR Code na sua tela. Tem o link aqui também na descrição desse vídeo. E você pode baixar o OnFootball completamente de graça. E qualquer novidade sobre Vasco, sobre futebol brasileiro, você recebe na palma da sua mão. E através de notificações no aplicativo OnFootball, que é de graça, não tem pegadinha. Você não tem que pagar nada por isso. É só baixar e ter tudo na palma da sua mão. Link na descrição e também no QR Code. Bom, vamos lá. Vamos falar desse assunto que tomou conta, né? Do futebol brasileiro, do noticiário de futebol, que é a Operação Penalidade Máxima, que está aí investigando jogadores suspeitos de participarem de esquema ali, de manipulação de apostas, né? Principalmente tomando cartão amarelo de propósito, cartão vermelho de propósito, cometendo pênalti. Enfim, uma situação revoltante, né? A gente viu alguns casos, eu pelo menos vi algumas informações ali, algumas notícias que me deixaram, cara, triste, decepcionado e revoltado também. Eu vi uma do Juventude, Juventude que foi rebaixado no ano passado no Campeonato Brasileiro e os jogadores no vestiário lá fazendo chamada de vídeo, né? Com os manipuladores, etc e tal, debochando, rindo, comemorando o que tinha feito ali, o que foi combinado. Enfim, uma situação que é muito revoltante para quem gosta de futebol. Então, durante todo o dia de hoje, de ontem, se falou muito nisso e toda hora surgem novos nomes de jogadores que supostamente estavam aí nesse esquema. É sempre bom a gente ter cuidado com as palavras, né? Porque enquanto não for julgado, não tiver tudo comprovado, são suspeitos, né? Supostamente estavam nesse esquema. Mas, alguns jogadores foram citados, alguns jogadores de clubes importantes do futebol brasileiro, né? Por exemplo, hoje teve o Vitor Mendes, jogador do Fluminense. Chegou até a ser afastado já pelo Fluminense. No ano passado, ele estava no Juventude, né? Então, é o cara que joga aí, primeira divisão. Enfim, o nome mais comentado foi o do Eduardo Bauerman, jogador do Santos, né, cara? Um dos principais clubes do futebol brasileiro, também citado aí nesse esquema. Então, é uma coisa que está deixando todo mundo bastante chocado. E cada vez mais aparecem novos nomes. Hoje, por exemplo, apareceu numa conversa ali de aliciadores, o nome de Aleph Manga, jogador que o Vasco enfrenta amanhã pelo Curitiba. Então, é importante trazer aqui essa informação, porque nesse turbilhão, né, pode ser que o Aleph Manga seja afastado preventivamente lá, etc e tal. Por enquanto, o nome dele só foi citado ali numa conversa. Não tem nada comprovado, né, contra o jogador, nada provado. É importante também a gente sempre deixar claro e ter cuidado aqui para não condenar ninguém injustamente, etc e tal. Mas foi um jogador também que teve o nome citado. Vamos falar aqui sobre o Vasco, né, cara? O Vasco, até o momento, não tem nenhum jogador sob suspeita, né? Nenhum jogador do elenco do ano passado, de 2022, e nenhum jogador que está no elenco atual do Vasco, de 2023, até o momento, não teve nenhum jogador do Vasco citado nesse escândalo aí de manipulação de apostas. De toda forma, em meio a esse escândalo, né, das apostas esportivas no Brasil, o Vasco fez exigências aos seus atletas através de uma cartilha que o clube entregou aos jogadores. O Vasco hoje fez uma reunião, né, com o elenco ali para tratar sobre esse assunto e entregar uma cartilha ali de comportamento para os seus jogadores. E os pontos principais dessa cartilha que o Vasco entregou são esses aqui. Ponto 1. Obviamente, os jogadores não podem aceitar qualquer proposta referente a apostas. 2. Os jogadores precisam comunicar imediatamente ao clube, caso sejam aliciados por apostadores. 3. Os atletas estão proibidos de fornecer qualquer informação ou detalhe interno, ainda que gratuitamente, mesmo que seja a alguém próximo. 4. Os jogadores estão proibidos de realizar apostas esportivas em qualquer jogo. 5. Os atletas não podem instruir ou encorajar qualquer outra pessoa a apostar em jogos de futebol que eles estejam envolvidos ou possam influenciar no resultado de alguma forma. Então, foi a cartilha que o Vasco passou hoje para os seus jogadores, né? Para os jogadores se precaverem, tomar cuidado e, principalmente, né, para não se envolver num escândalo desse, porque pega muito mal para o clube, pega muito mal principalmente para eles, para a carreira deles, porque você ter o seu nome ligado a isso é praticamente você encerrar com a sua carreira, né? Porque as portas vão se fechar, nenhuma torcida vai querer um jogador que se vende no seu time. Então, é um fato muito delicado, né? Que os jogadores têm que tomar muito cuidado e o Vasco fez muito bem de fazer essa reunião hoje com o elenco para passar essa cartilha. Mas vamos lá, vamos para um assunto também que é muito importante, porque hoje, principalmente nas redes sociais, surgiram ali algumas informações que o Campeonato Brasileiro poderia ser paralisado por conta das investigações da Operação Penalidade Máxima. Até o momento, na Operação Penalidade Máxima, 16 pessoas foram investigadas e se tornaram réus por conta de suposta participação em um esquema de manipulação de jogos esportivos. Entre os denunciados, há vários jogadores de clubes da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro e outros tantos jogadores estão sendo aí investigados. E por conta disso, surgiu hoje, durante o dia, um boato ali nas redes sociais de que o campeonato poderia ser paralisado por conta dessa investigação. Inclusive, surgiu ali um... Você deve ter recebido no seu grupo de WhatsApp, porque muita gente compartilhou, uma matéria, uma matéria fake, dizendo que o campeonato seria paralisado e acreditando ali a matéria ao Marcelo Barreto, jornalista do Sport TV. O próprio Marcelo Barreto veio a público para desmentir essa informação. Ele postou um vídeo nas redes sociais desmentindo essa informação. Eu vou colocar um trecho aqui desse vídeo. Aliás, vou colocar o vídeo completo, porque é um minutinho só. E é importante, porque talvez você tenha lido isso em algum lugar, repassou sem saber, para você saber da verdade. Que olha, o Marcelo Barreto não publicou nada disso, não fez nenhuma matéria em relação a isso e não tem nenhuma informação de que o campeonato será paralisado. Confira. Olá, pessoal das queridas redes sociais. Esse é o lugar onde não adianta não estar, né? Porque elas chegam até você. Aqui é o Marcelo Barreto, apresentador do Sport TV. Acabei de chegar em casa depois de apresentar o programa e recebi uma enxurrada de mensagens sobre algo que eu não falei. Eu não tenho nenhuma informação sobre o número de jogadores envolvidos e que ainda não foram divulgados no escândalo das apostas. Não tenho nenhuma informação sobre paralisação do campeonato brasileiro. e isso que está sendo repassado no seu grupo de WhatsApp é falso. Não sei quem inventou e, curiosamente, no programa de hoje eu dizia respira antes de repassar algo, procura a fonte. Olha, a íntegra do programa está no Globoplay e não tem essa informação que está sendo divulgada. Então, eu te peço aqui o favor, se você recebeu ou, principalmente, se você repassou essa informação falsa, repassa esse vídeo para me ajudar a desmentir, porque já foi publicado até em canais de jornalismo em que os jornalistas não cumpriram a sua obrigação e não checaram a fonte. Obrigado. Então, está aí, né? Esse foi o Marcelo Barreto esclarecendo essa situação sobre a possibilidade do campeonato ser paralisado. A informação é inverídica, né? Não é verdade. E o presidente da CBF também se manifestou. O Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, descartou, nesse momento, paralisar o campeonato brasileiro por conta desse escândalo da Operação Penalidade Máxima. Como uma medida preventiva, a CBF pensa em um modelo de investigação de manipulação mundial com a FIFA. E a ideia de Edinaldo, presidente da CBF, é discutir o tema com os clubes brasileiros através de videoconferência para mostrar o que está sendo feito e discutir medidas para coibir esses esquemas. Então, pelo menos nesse momento, não existe a possibilidade do campeonato ser paralisado. Mas é uma coisa que pode mudar, né? Talvez amanhã exista essa possibilidade. Hoje, não existe. O presidente da CBF descartou que o campeonato vá ser paralisado. A informação de momento é essa. De toda forma, cara, esse escândalo da Operação Penalidade Máxima, com toda certeza, mancha demais, né? O futebol brasileiro deixa todo mundo desconfiado, né? Deixa todo mundo chateado, todo mundo que ama futebol fica muito triste. Ainda bem que até o momento, cara, nenhum jogador que estava no Vasco ou que está no Vasco foi citado, porque se for citado e for comprovado uma participação, eu vou ficar muito chateado, vou ficar muito decepcionado. Vocês acompanham aqui o canal, sabem que, pô, eu sou um cara que tento estar presente em todos os jogos, né? Faço um esforço aqui para estar em jogo dentro de casa, para estar em jogo fora. Amanhã eu vou pegar um voo de manhã para ir para Curitiba, acompanhar o jogo do Vasco. E aí, depois você recebe, né, uma denúncia, alguma coisa do tipo, dizendo que, pô, o jogador do seu time se vendeu para esquema de manipulação. É uma coisa que, pô, mexe, né, mexe com sentimento, mexe com muita coisa. Eu fico aqui solidário aos torcedores de Santos, principalmente, né, que teve o Eduardo Bauerman lá, do Juventude, cara, um clube que foi rebaixado no ano passado, que os jogadores estavam aí no vestiário, comemorando, coisa de cartão, enfim, cara, é uma coisa que, se eu for falar o que eu penso aqui mesmo, é perigoso até arrumar a ideia de tomar um processo. Então, é melhor ficar quietinho aqui. Mas, trazendo informação em relação aí à paralisação do campeonato, nesse momento, é uma hipótese descartada. Inclusive, mudando o assunto, amanhã o Vasco enfrenta a equipe do Curitiba, lá no estádio Couto Pereira, o jogo está confirmadíssimo, não tem, nesse momento, história de campeonato adiado, e o Vasco já divulgou a sua lista de relacionados. Vamos lá? A ausência nessa lista que chamou a atenção foi o Ignaldo. Ignaldo não foi relacionado por opção da comissão técnica, e o Vasco relacionou os seguintes jogadores. Alex Teixeira, Andrei Santos, Barros, Capasso, Carabarral, Eric Marcos, Figueiredo, Peck e Galarza, Rolz, Ivan, Jair, Léo Pelé, Léo Jardim, Luca Orediano, Lucas Piton, Miranda, Paulo Henrique, Paulo Vítor, Pedro Raul, Puma Rodrigues, Robson, Rodrigo e Juan Cruz. São jogadores relacionados pelo Vasco para esse jogo de amanhã contra o Coxa. Eu vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante, se inscreva aqui no canal, e eu volto a qualquer momento para falar mais sobre o Vasco. Tamo junto, um abraço, saudações, fui!